Atenção! As façanhas do filme foram feitas por profissionais. Para sua segurança e proteção dos que estão ao seu redor, não emite nenhuma das façanhas que você verá. Mano, você tem demência? Você acha que não? E eu acho que sim! Fala, Aless! Para quem não conhece, sou o Joe. Pessoal, hoje eu estou com um vídeo bem lançamento aí, novidade em novidade no YouTube, tá? Porra! Eu não sou patrocinado para fazer nenhum vídeo que eu faço no canal. Eu faço para tentar ajudar vocês. E eu esperei testar, ver tudo para poder fazer o vídeo para vocês, para explicar para vocês se é bom ou não. Mas eu gostei. Eu gostei. Ainda bem. Mesa muito top. É uma mesa de som com Bluetooth, aparelho MP3, tudo. É parecido com a das outras marcas que tem aí, só que pelo que eu vi o vídeo do Marcelo da Expert, eu vou deixar o link abaixo. Eu vou falar, eu não sou patrocinado, mas se a Expert quiser patrocinar o canal, pode patrocinar. Se quiser mandar umas camisetas para dar de brinde para os inscritos do canal, também não tem problema. Pode mandar que a gente aceita, tá? E eu estou fazendo de coração aí, para tentar ajudar vocês. É um lançamento, lançamento mesmo. Eu estava enchendo o saco de fornecedor para almar para mim. E nem tinha lançado ainda, eu já estava enchendo o saco. Eu vi o vídeo do Marcelo, que eu sou inscrito no canal dele, né? Então, pessoal, como eu estava falando, é o único canal aí que tem esse vídeo aí, mas explicando, ele não ligou nada, só mostrou assim, mais ou menos. É o do Marcelo da Expert. Eu até olhei ali para ver, tipo assim, como é novidade, a gente tem que ler o manual e ver se tem o Marcelo explicando. Ele explica assim um pouco raramente, provavelmente ele vai fazer um vídeo mais completo, mas essa mesa é igualzinha MX1, que já existe, só que ela tem um agregado a mais, que é um som MP3 via Bluetooth para quê? Para não precisar de aparelho. Vamos supor, se você quer montar um projeto que não quer colocar aparelho de som, essa mesa funciona e é muito top. Eu vou falar que é top, que é de verdade mesmo. Eu liguei ela, testei, o que eu fiz? Eu tirei do Pioneer aqui, eu vou mostrar para você a ligação que eu fiz aqui, eu tirei do Pioneer. Só está ligado o Pioneer, por quê? Porque por causa do remote, para mim não tem que ficar mudando fiação, tá? Essa mesa aqui, pelo que eu li no manual aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, eu já testei também, tem saída remote, tá? Ó, remote out, é acionado juntamente com o modo on e off da MX Player. Então ele tem, quando você, eu fiz o teste aqui com o Multim, quando você liga a mesa, o MX Player aqui, você não vai usar aparelho, você liga e desliga, porque tem um botão aqui de liga e desliga. Mostra aqui perto. Eu estou feliz, porque eu estava esperando essa mesa para fazer um teste. Você está vendo aqui, ó, tem um on e off, quando você desliga, ele corta o remote. Eu não instalei o remote, pessoal, está aqui, ó. Eu não instalei o remote, porque minhas caixas estão ligadas já, então eu ia ter que mudar toda a fiação. E como isso é um teste, não haveria necessidade. Mas se você comprar uma mesa dessa, não tem necessidade de ter aparelho. Mas se você quiser comprar um aparelho e ligar, também dá. Mesma forma da MX1. Só que eu gostei muito dessa mesa, é muito top. Eu vou falar para você, porque eu estou aqui testando, mexendo. Logicamente, caso de regulagem, é igual da MX1. tem um high, mid high, mid low e low. Tipo grave, médio, corneta e tweeter. É mais ou menos assim, você consegue controlar os efeitos, tá? Eu tirei do painel, eu deixei o som tocando no painel, tirei do painel e coloquei a mesa, para ver se perdia a qualidade do som. Não perdeu zero. E até melhorou, porque a gente consegue fazer umas regulares aqui top. Top. Consegue aumentar o high, o mid. Eu vou dar um play aqui para vocês. Eu acho que esse cara é louco. Ele é mesmo virou. Certamente que sim. Olha, pessoal, que mesinha top. Então, o que acontece? Aqui nada mais é que um aparelho. Um aparelho, bluetooth, não é aquelas plaquinhas adaptadas, que eu particularmente não gosto. Nada contra, quem quiser usar, que use. É uma mesinha que muda de música muito rápido. Eu vou dar o play aqui. É uma mesinha que muda de música muito rápido. Se liga só. É igual o painel. É top. Muda de música muito rápido. Está vendo? Volta rápido. Tem entrada para controlar a longa distância. Provavelmente aqui, o IR aqui. Eu não testei, mas provavelmente é aqui. O sensorzinho tem que estar mirado para cá. Entendeu? Outra coisa, tem saída remote. Quando você desliga o play, eu fiz o teste. E eu vi no manual. Ele... Cadê? Está aqui. Eu dei uma lidinha. Pessoal, como é novidade, então a gente ficou um pouco mais perdido. Mas daqui a uns dias, nós já estamos profissionais nisso daí. Ó, remote hold. remote acionado juntamente com o modo on e off da MX Player. Então provavelmente quando você liga... Provavelmente não. Eu já testei. Vem um chicotinho a mais aqui, ó. Eu não liguei porque as minhas caixas já estavam ligadas. As minhas caixas já estavam ligadas. Então eu não quis mexer na instalação original delas, tá? Então, mas ela tem saída remote que eu já testei. Então você pode ligar dela para o sequenciador. Do sequenciador você liga para o processador. E assim vai embora. Liga modo 1, 2, 3 e vai embora. Entendeu? Mas a mesinha é top. Eu vou testar mais algumas coisas aqui. Vou colocar umas músicas para tocar. E detalhe, pessoal. Liguei as duas bobs na mesa, tá? Tá as duas bobs. Eu vou aumentar aqui. Pessoal, se você quiser jogar mais ganho nela, se você quiser trocar de pasta, ó. Se você não quiser mudar igual a plaquinha uma por uma, você consegue trocar de pasta. Ó, vamos lá. Vamos lá. Ah, se você quiser trocar de pasta, de música... Eu vou ligar o Bluetooth para testar para ver se pega de longe também. Gente, a gente tem que saber se o Bluetooth é bom, né? Pessoal, agora eu vou testar o Bluetooth. É uma zoeira que não para. É que esses dias, pessoal, tá muito de serviço aqui. Eu não tô conseguindo gravar vídeo de zoeira. Tô conseguindo gravar nada. Entendeu? Então é... O que dá para gravar, a gente tá gravando. É, tá bom. Aí, pessoal. O Bluetooth aqui é o BlueX, ó. Tá vendo aqui, ó? BlueX. Achou rapidinho aqui no celular. Vou colocar para tocar aqui. Aí, pessoal. Conectou o Bluetooth. Vamos ver se ele pega de longe. Porque vocês sabem que essas plaquinhas MP3 não pegam de longe. Então eu vou até lá na frente da loja. A loja tá fechada. É... Eu vou apertar o Play aqui. Vamos ver até onde pega, assim. Porque eu não vou lá para a rua. Porque, igual eu falei, tá fechado. Então vamos ver se pega de longe. Porque não adianta nada também ter Bluetooth. E pegar só de 2 metros. Às vezes tá numa FESC que é 10 metros, 11 metros, 20 metros de distância. O Bluetooth bom, tipo um Pioneer, pega. Vamos ver se esse é bom. Porque se não for, vocês vão saber. Vambora. Que demais. É pessoal, mais um teste aí realizado O bluetooth também é top Então pessoal, o que tá faltando é pra vocês comprar Ó, não, eu vou falar Não, eu sou patrocinado, tá pessoal É, tô fazendo isso de coração Pra ajudar vocês, também quem gostar E quiser deixar seu like pra ajudar Quiser se inscrever no canal, aqui o canal é muito bom É um dos poucos canais de som Que coloca vídeo todo dia Cê é o bichão mesmo, hein doido Eu mantenho a integridade aí com vocês Às vezes falha, é normal Porque eu trabalho a minha esposa, como vocês sabem E às vezes eu fecho a loja muito tarde Eu não consigo nem editar vídeo Porque tem um monte de vídeo, o ProMaiCaz não consegue editar, tá E aí o pessoal fala Apaga o editor Pessoal, o editor não entende de som Então não adianta nada mandar um vídeo pra ele Aí ele vai cortar a parte que não pode cortar Então, quem trabalha com som Quem tem que editar é quem trabalha com som Não adianta mandar pra editor nenhum Entendeu? Infelizmente Até daria pra apagar o editor Mas infelizmente não dá A gente tem que editar Então, eu sou um dos poucos canais que coloca vídeo todo dia Eu tenho um ano E sei lá, em um mês Que eu tô colocando vídeo pra vocês Já tem 300 e poucos vídeos Tem, eu acho, 370 vídeos Então é mais que um por dia Se você for analisar, tá? Então, pessoal Vou dar mais uma palinha aqui Vou colocar mais umas músicas Pra gente ver como é que fica E outra coisa, pessoal Essas Bob ainda estão disponíveis pra venda, tá? Tem que aproveitar a oportunidade Pra fazer um merchan pra vocês Tem mais Bob que tá saindo Não tem mais um projeto Tá saindo top Mas... É devagarzinho Mas... Porque eu tenho que fazer a dos clientes E fazer pra deixar pronto Fazer a dos clientes Que encomendar E deixar pronto Então tem que ser tudo devagarzinho Essas daqui Fão a luta pra me deixar pronto Tem outras aqui que eu tô terminando Tem outra ali fora também Que eu tô terminando Que é nossa Pra deixar disponível pra vocês E quem quiser tá fazendo encomenda aí Só aqui na região de São Paulo, tá? Pra fora do estado Só caixa pequena Infelizmente Agora quem for de São Paulo E quiser tá fazendo encomenda de caixa grande A gente tá aceitando Só que a filha de espera aí Mais ou menos aí De 15 dias ao mês, tá? É pra começar a fazer caixa Graças a Deus Então vambora Vamos colocar mais música aqui Pessoal Antes de continuar mostrando pra vocês Eu mostro outra coisa aqui pra vocês Pessoal Vocês podem tá ligando a mesa Na entrada do crossover processador, ó Liguei aqui na entrada do crossover Liguei esse cabo aqui Pra facilitar um pouco Liguei aqui na entrada do crossover E liguei aqui na entrada direto do módulo Pode ver que as entradas dos painéis lá Tá desligadas, ó Liguei aqui, ó Pra fazer o teste Então vocês podem tá ligando Se vocês não quiser colocar crossover É bom ter, tá, pessoal? Hoje nem se usa tanto crossover Mais processador Se vocês quiserem tá usando Processador Ligar dele pro processador E do processador pros módulos De boa Agora se você quiser cobrar só a mesa desse E ligar direto no módulo Dá pra ligar Quer ver? Eu vou fazer um teste aqui, ó Deixa eu ver qual lado que eu tô usando aqui, ó Vou desligar a caixa dourada Aí, pessoal Desliguei a caixa... Deixa eu baixar aqui pra não dar direitos autorais Desliguei a caixa dourada aqui, ó Até deu bom contato aqui, ó Normal Desliguei a caixa dourada Só deixei a vermelha Aqui não tem processador Não tem nada Só tá o módulo O bom... Ó, pode ver que tá até no FM aqui, ó Deixei ligado só pra manter o remoto ligado Igual eu falei Aqui tem É que ia dar muito trabalho pra mim Tirar dos aparelhos e ligar Então, como é um teste O que eu fiz? O bom dessa mesa, pessoal Que você consegue dar um upgrade aqui Tipo no... No grave No médio No agudo A corneta A corneta O jarrão Sei lá Qualquer coisa E o... E o tweeter, tá? É... No médio agudo Agudo Medi... Medi... Midi high E low Que é o grave, tá? Então, às vezes eu até confundo É... Você pode ver que eu vou colocar a música Aí eu vou dar um ênfase no médio Eu vou dar um ênfase no tweeter Vou dar um ênfase no grave E vocês vão ver como funciona Eu vou colocar uma música Que não tem direito... Não, eu vou colocar uma paninha no forró Só pra vocês verem Ó, o médio Deixa eu baixar aqui Ó Tá vendo, ó? Ó, pessoal Troquei de música Pra não ficar dando direitos ao autorado Ó Vou dar um ênfase aqui, ó No tweeter, ó Ó, o tweeter, ó Na corneta Tá vendo, ó? O médio grave de novo Agora no grave Ó Agora, pessoal, outra coisa que eu vou falar pra vocês Isso daqui não dispensa o uso de processador Pra quem tem um som grande Não dispensa Isso daqui não faz corte de frequência Não tem limiter, tá? Então vocês podem estar usando um processador Que vai ficar dez vezes melhor Aqui é apenas pra você fazer um upgrade Onde você quer que dá uma melhorada no som Vamos supor Você tá com o som tocando bem alto Você quer um pouco mais de tweeter Você dá um upgrade Você quer mais um pouco de grave Você dá um upgradezinho individualmente Mas não dispensa o uso de Bem, deixar bem claro isso Não dispensa o uso de processador Não dispensa Se você puder ter É bem melhor, tá? Mas se quiser ligar Dá pra ligar Direto à mesa Direto no Na caixinha bob Que seja No carro Onde vocês quiserem É... Então, pessoal É isso aí, ó Aqui é normal É igual o aparelho pra frente e pra trás Troca de pasta Play Às vezes você vai entrar em alguma configuração aqui Você tem a opção aqui, ó De... De achar música Tipo a lupinha do Pioneer Ó Que algumas... Aquelas plaquinhas não tem, ó Você aperta aqui, ó Aí você começa a virar aqui Pra achar as músicas, ó Pelo nome, ó Porque às vezes você quer achar uma música Dá pra você achar pelo nome, ó Ó Aí vamos supor Você achou nessa pasta essa Aí você aperta o meio Que é play, ó Já tá funcionando, ó Deixa eu aumentar aqui Tá vendo, ó Então, pessoal É... Eu expliquei assim um pouco pra vocês o básico Eu não expliquei nada sobre isso Que isso daqui Quem instala já sabe, tá? Aí o intuito desse... Do meu canal Às vezes é ensinar E às vezes é explicar Um lançamento Que às vezes você não conhece Isso ajuda muita gente Eu sei que ajuda Porque tem pessoal que me agradece Às vezes chega aparelho... Gente aqui com aparelho aqui da Pioneer Um exemplo Fui... Puta, de ouvir seu vídeo Eu comprei Eu fico super feliz Às vezes o cara podia ter comprado de mim Mas comprou de outro lugar Não tem problema Mas aqui o intuito é isso Tá aqui, ó O... O canal 2 aqui, ó O Line 2 É o canal do player O Line 1 É... Se você quiser ligar do aparelho normal Aqui, ó Se você quiser ligar do aparelho Liga aqui E funciona perfeitamente É igual os MX1 Se vocês quiserem Não é puxando o saco Vocês sabem que eu não sou desse tipo Se vocês quiserem entrar no site aí Do... No canal da Expert aí, ó Tá aqui, ó Deixei aberto Porque eu tava até assistindo o vídeo dele Ver se ele explicava Mas eu olhei aqui, ó Eu prefiro ler o manual Perdi um pouquinho de tempo Ele, na verdade, assim Como era lançamento Até ele, eu acho que tava... Tava esperando um pouco Pra poder fazer um vídeo mais completo Mas pode ver aqui Que ele não ligou igual eu Então, mas segue lá Que ele explica direitinho Como funciona É... No canal dele aqui Explica tudo sobre as mesas Os processadores da Expert, tá É igual eu falei Eu não tô ganhando nada com isso É mais apenas... É... A gente tem que se ajudar Quem trabalha com som Se todo mundo fosse assim Seria melhor, tá Aqui, ó Se você um dia comprar Alguma coisa da Expert Às vezes quando eu compro Algum lançamento deles Eu entro aqui pra ver o vídeo Que é normal A gente sabe instalar Porém, algumas equalizações Alguma coisinha Alguma configuração nova Aí a gente entra aqui Ó, ele ensina tudo Ó, entendeu? Então é isso aí, pessoal Então, pessoal É... Quem gostou aí do vídeo Da apresentação É... Eu sei que o canal tem um pouco De zoeira Mas bem pouco É... Porque eu sou mais zoeiro Do que isso Mas... É... Eu sempre explico Vários conteúdos Pra vocês Vários lançamentos Eu mostro pra vocês Os lançamentos Que entram aqui na loja É... Quem gostou do vídeo aí Deixa nos comentários Quer ver algum vídeo De alguma novidade aí A gente pode estar comprando Uma peça Pra fazer o teste Às vezes eu não tenho Na loja A gente compra uma peça Em breve eu vou estar Comprando a fonte deles Pra fazer um teste Vou ligar um monte de coisa aí Pra ver se vai aguentar pau também Entendeu? Então eu queria agradecer Vocês aí Quem gostou do vídeo Se quiser compartilhar Se inscrever Porque esse daqui é um lançamento, pessoal Então vale a pena compartilhar Pra alcançar outras pessoas Que às vezes precisa De uma mesa dessa E às vezes Não sabe o que fazer Às vezes o cara quer comprar Um aparelho Custa da painel Mais 500 pau Aí o cara quer comprar uma mesa Acaba gastando 700 Aí o cara compra uma mesa dessa Gasta bem menos Entendeu? Então Muito obrigado É... Por vocês acompanharem aqui Até agora E é isso aí, galera Muito obrigado Fica com Deus E até a próxima Valeu!